Informação na ZMN acesso e a quarta-feira nela e o se comunicado e imprensa neve Fossai e o se Palácio Presidencial. Resolução Governo Número Ruanulo Ressingualu Bararijon Ruanulo aprova o se Conselho Ministro e a quarta Louron Sanulo Recensia Fulan Augusto Leubá com a medida curto prazo para mitigação e impacto o se crise econômica no NECRI a apoio necessário para a recuperação econômica. Apoio referência oferece mensalmente para a entidade Trabalhador Sira durante o fulano, a foi um diploma referente a uma em vigor. Apoio NECFO para o Trabalhador Sira no serviço e a instituição privada, mas ela inclui para o Trabalhador Sira no serviço e a instituição pública. Resolução Governo Lúmero Ressingualu Ministério Coordenador Assunto Econômico implementa decreto-lei referência onde apoio a empresa, liuliu o Trabalhador Sira nebe Magnafate em halos serviço e a situação surto COVID-19, inclui baema Sira nebe lá com Sira na atividade de negócio, nomos receitas. Governo implementa medida apoio NECFO de halá ou no mantém a atividade econômica e a âmbito plano recuperação e economia. Trabalhador Sira nebe se retam apoio NECFO de resistência ao Instituto Nacional de Segurança Social, notando o sistema fiscal para essa dispensa parcial para a contribuição cada fulano para a segurança social. Chefe Estado Simo Diploma NECFO de halá ou na terça-feira, Lourão Nem Fulano NECFO em retam aprova o Rússio Conselho Ministro e a quarta Lourão Sanulurese Nem Fulano Setembro Liubá. Apoio NECFO de direita conta bancária cada trabalhador doméstico. Gasparina de Souza, Tito Livio, Xiemen